Boa tarde, meu senhor! Boa tarde, cidadão! Em que posso ajudar? Hehehe! É uma informaçãozinha? Pois não! Esta festa que vai ter aqui no município... Quando é mesmo, hein? A festa do miojo? Sim, essa aí mesmo! Ah, rapaz, vai ser já nesse final de semana! É, festona, viu? Ah, é tradicional, é? É a quadragésima quinta festa do miojo! Hehehe! Ah, mas, meu senhor, me diga uma coisa... Onde é que ficam as fábricas de macarrão instantâneo daqui da cidade? Fábrica de quê? De macarrão instantâneo, macarrão miojo! Ah, aqui na cidade? Sim! Rapaz, só se for na cidade vizinha, porque nessa cidade aqui nossa mesmo... Não tem fábrica nenhuma de negócio de macarrão instantâneo, não! Não, peraí, meu senhor! Aqui não tem fábrica de macarrão instantâneo? Ah, que eu saiba, não! Tem nem de macarrão normal quanto mais instantâneo! Sim, mas não vai ter a festa do miojo? Vai sim, no próximo final de semana, a quadragésima sétima festa do miojo! Peraí, meu senhor! Como é que na cidade não tem uma fábrica de macarrão instantâneo? E por que vai ter a festa do miojo? É porque dá tanta confusão nessa festa que não dura nem três minutos! Ahahahahaaaaaaaaaah! Ahahahahaaaaaaaah! Iiiiihiii! Transcrição e Legendas Pedro Negri